Salut à tous, c'est ça il est bienvenue sur YouTube, sejam super bem-vindos no YouTube e conectando aqui no Instagram também. Salut à tous, c'est ça il est bienvenue sur Instagram, Instagram, YouTube, on y va. Bonjour, Cleide, quero saber quem é que tá conectado por aí, tô vendo uma galera já conectada, aliás, uma galera também já mandando o que gostou, ela nem começou, a galera já se empolga. Ixi! Eu tô achando que a minha conexão tá ruim. Galera do YouTube, manda aí, por favor, se vocês acharem que a conexão tá ruim, que eu tento mudar de lugar aqui. Eu vim pra um lugar que talvez a conexão não esteja das melhores. Deixa eu clicar aqui. Se você tá conectado aqui pelo YouTube, por favor, me manda se você tá ouvindo e vendo aqui tudo direitinho. Se você também tá conectado aqui no Instagram, me fala se você tá conectado no Instagram e no YouTube, me fala se tá dando pra você acompanhar. Se não, eu vou ter que subir e ir pra outro lugar, fazer a nossa aula de hoje. Aí vai ficar meio maluco, porque vocês vão me ver mudar de lugar. Tá me ouvindo? Opa! Tá bom? Tá bom aqui no Instagram, mas eu queria saber se tá bom no YouTube também, porque lá eu tô usando um outro Instagram, ok. Então, eu só tô esperando alguém me falar que no YouTube tá rolando, pra poder continuar, senão eu vou ter que mudar de lugar. Hoje a nossa... Tá aqui no Instagram entrando, tudo certo, tudo certo no YouTube? Então, tô imaginando que vocês estão me falando que tá tudo certo no YouTube. Ah, lá, Rony, vá. Eu não sei se você... Boa tarde, você poderia responder sobre o vídeo? Como se deve falar? Michel... Michel Orbeg. Não entendi a sua pergunta, mas eu respondo dúvidas no final, tá bom? Vamos lá. Qual é o assunto da nossa aula de hoje? Primeira coisa, eu sou Elisa, do EVEC Elisá, e nesta aula nós vamos ver como começar uma conversa em francês. Eu não tô vendo a galera do YouTube, tô achando que isso aqui não vai funcionar no YouTube. Que droga! E como começar uma conversa em francês? Porque muita gente começa a querer falar francês pra conseguir se comunicar com outras pessoas, né? É claro, com pessoas de língua francesa. E aí, pra isso, vocês precisam conseguir começar a estabelecer uma conversa pra gente começar. E aí eu preciso muito que funcione no YouTube pra eu poder transmitir o que eu tô escrevendo. Então, eu tô só esperando alguém me falar que tá rolando, que tá tudo bem. Deixa eu até abrir o chat em outra aba pra ver se... Ah, aqui, ó. Tá travando, agora tá rolando, tá travando, tá... Beleza, então funcionou, vamos embora. Se vocês acharem que não tá funcionando, vocês me falam que eu vou ter que mudar de lugar aqui no YouTube. Alors, on y va. Então, como eu disse pra vocês, hoje a nossa aula é sobre como começar uma conversa em francês. Faz parte dessas aulas básicas de francês, aulas estruturais da língua. E antes de mais nada, eu quero saber quem é que tá aqui. Então, me mandem, por favor, hashtag Avequilizar. Se você é meu aluno ou minha aluna do curso completo de francês online, Avequilizar. Se você não é meu aluno ainda, formalmente, mas sempre assiste as aulas do Avequilizar, manda aqui hashtag VCA. E se você nunca assistiu as lives do Avequilizar, me mande, por favor, hashtag Primeiros Passos, pra eu saber que você tá dando os seus primeiros passos, d'acord? Não dá pra ver o que você tá esquecendo. Eu não tô escrevendo, imagino, Roberto. Ainda não comecei a escrever, mas é no YouTube que você consegue ver. Se você tá conectado aqui no Instagram, entra no meu Stories, arrasta até lá pra cima do meu último Stories, você vai cair no YouTube. Eu ainda não comecei a escrever, vou começar já, já. Então, o nosso assunto, portanto, é a gente conseguir começar a conversar em francês, porque ninguém aprende um idioma pra algo que não seja pra praticar, pra conversar. Eu já tô vendo a galera mandar aqui, compartilhou. Merci beaucoup, Marcos. Eu vi mais alguém aqui que mandou. Então, se você também compartilhou a nossa aula de hoje já, manda aqui, compartilhei, hashtag compartilhei, pra eu saber que você é dos meus, é das minhas, e compartilha conhecimento. Alors, on y va. Agora sim, eu vou transmitir aqui pra vocês a minha tela. E ao transmitir a minha tela, tô meio escondida, né? Ao transmitir a minha tela, vocês vão conseguir anotar essas palavras, essas frases, que são super úteis, que são super úteis pra vocês estabelecerem uma conversa. Aliás, alguém aqui tá indo pra algum país de língua francesa nas férias? Me conta aqui nos comentários também, ou aqui no Instagram, ou no YouTube, pra eu poder curtir as férias com vocês, né? Deixa eu ver... Cadê? 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 Vou esquecer. Aqui. Pronto. Então, eu vou compartilhar minha tela. Agora sim, eu vou começar a escrever, porque a galera já tava aflita. Cadê? Que eu não tô vendo. Tá aqui, minha gente. Deixa eu aumentar a minha imagem. Vai lá. Então, o nosso assunto de hoje é como... Deixa eu pôr aqui, ó. Como começar uma conversa em francês? Alguém aqui quer saber como começa uma conversa em francês? Pra vocês se sentirem mais à vontade na hora H? Então, a gente tem alguns pontos importantes. A primeira coisa seria se apresentar. Em francês, a gente fala se... O segundo ponto seria apresentar alguém. Então, eu não vou me auto-apresentar, mas eu vou apresentar alguém. Em francês, eu digo présenter quelqu'un. Présenter quelqu'un. Então, apresentar alguém. Tá? Importantíssimo! Ó, essa palavra aqui, quelqu'un, se você não tá vendo o que eu tô falando, é porque você não tá no YouTube. Então, corre lá pra assistir pelo YouTube. Quel'un é uma palavra que a gente chama de fosami. O que é um fosami? Fosami é um falso cognato. Então, parece que tá escrito qualquer um. Alguém aqui achou que tava escrito qualquer um? Alguém, quando escuta quelqu'un, acha que isso significa qualquer um? Manda aí nos comentários também pra eu saber. E se você tá assistindo a gravação dessa aula, manda aí também, hein? Pra eu poder acompanhar o que vocês estão entendendo da nossa aula e como vocês estão participando dela. Então, dizendo isso, quelqu'un não significa qualquer um, tá? Pra quem achou que significasse qualquer um, não é isso, não. O que significa, então, Elisa? Quel'un significa alguém. É praticamente o oposto do que a maioria das pessoas acredita. Então, quando eu falo quelqu'un, significa alguém, alguém, tá? Deu pra entender isso aí? Tô procurando vocês. Não perdi de novo. Deixa eu sair aqui rapidinho. Perdi o chat. Ah, achei o chat. Olha lá, agora sim. Voltei. Então, achei o chat. Deixa eu pôr vocês pro outro lado. Tô de uma organização aqui. Que dia tem aula avançada? Todo dia à noite. Ontem eu falei que ia ter e eu tive um problema. Não pude fazer a aula da noite. Mas hoje, às sete horas da noite, horário de Brasília, vai ter uma aula avançada. Eu sempre tenho essa impressão. Valesca, você não é a única que acha que quelqu'un significa qualquer um. Mas, ó, nota aí grande no seu caderno. Quel'un não é qualquer um. Quel'un significa, então, deixa eu até copiar aqui. Quel'un vai sempre querer dizer alguém, tá? Vou pôr grande aqui pra vocês não esquecerem. Então, sempre que vocês quiserem dizer alguém, vocês vão usar quelqu'un. Agora, se você não quer dizer alguém, se você quer dizer, por exemplo, qualquer um, né? Vocês vão falar n'importe lequel. Isso, sim, significa qualquer um, tá? Se você não tá vendo, é porque você não tá no YouTube. Corre lá assistir pelo YouTube. Então, a gente vai ver como se apresentar, primeiro ponto. Como apresentar alguém, segundo ponto. E aí, a gente vai ver ainda. Pedir pra que alguém se apresente. Vocês vão entender do que eu tô falando. e dar notícias, dar e pedir notícias das pessoas. Então, pra gente começar, como que eu começo me apresentando em francês? Mas, as formas básicas são... A gente pode usar o verbo être. Eu falei pra vocês que isso é menos usado. Mas, se você chega em algum lugar e você quer dizer assim, eu sou a Elisa. Aí, você vai usar o verbo être. Se você não lembra o que é o verbo être, verbo être é um dos verbos mais importantes da língua francesa. E ele significa ser e estar. E aí, pra você entender tudo sobre esse verbo, entre na aula específica sobre verbos être e avoir, que foi uma aula sobre os dois verbos mais importantes da língua francesa que eu dei e que está no meu YouTube. Aí, você vai aprender a conjugar todos os usos, etc. Então, pra me apresentar, um dos verbos que eu posso usar é o verbo être. Então, por exemplo, eu posso dizer Je suis Elisa. Outra coisa importante é, em francês, a gente usa muito o sobrenome. Aqui, no Brasil, e em português em geral, é muito difícil a gente se apresentar usando o sobrenome, porque seria extremamente formal. E em francês, não. Quando você está, por exemplo, você vai num médico, você não vai chegar e falar assim, Je suis Elisa. Você vai falar o seu sobrenome. É muito curioso isso, tá? Não usa o seu nome adoidado, assim. Você não vai usar mais o seu sobrenome do que o seu nome em situações mais formais ou em situações em que você não conhece diretamente a pessoa. Se fez uma reserva de um restaurante, sobrenome. Você agendou um horário no médico, num psicanalista, num psiquiatra, num cabeleireiro, etc. É o seu sobrenome que você vai usar, tá bom? Galera que está perguntando qual é o meu YouTube, é a Veclisa, ou então corre no último stories e arrasta a tela para cima. Mais fácil ainda. Então, outra forma aqui seria Je suis... Je suis... Eu poderia usar Madame, tá? Por exemplo. Je suis Madame Fingerman. Je suis Madame Fingerman. Tá? Então, aqui é uma outra forma de eu me apresentar sempre aqui usando o verbo être. Não queria tirar isso aqui. Eu queria fazer isso aqui. Pronto. Usando o verbo être. Agora, não é a única forma que eu tenho de me apresentar. Outra coisa que eu tenho... Eu tenho mais três formas. Será que alguém sabe quais são? A outra forma mais básica é usando o verbo sapolé. Sapolé, que significa chamar-se. chamar-se. Aí, eu diria Je m'appelle Elisa. Aí, se eu usar o verbo sapolé, eu vou usar sempre com o meu primeiro nome. O meu nome Elisa, tá? Não o meu sobrenome. Então, Je m'appelle Elisa. Então, aqui é uma outra possibilidade. Eu vou, gente, tirar esse negrito, porque senão fica tudo negrito, não dá para entender o que é o quê, né? Então, aqui sim, eu posso pôr um negrito. Tá, então a gente pode usar o verbo être, pode usar o verbo sapolé, e a gente pode criar essas frases aqui. Aliás, quero que vocês ativem o francês de vocês, criando as frases que eu estou criando com o meu nome, me apresentando, completa, escrevendo aí nos comentários, d'acord? Seja você que está assistindo ao vivo, seja você que está assistindo a gravação. Não é para você assistir no piloto automático. Se você assistir no piloto automático, ó, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Para que não aconteça isso, por favor, ative o seu francês. Isso é um dos pilares mais importantes no aprendizado do idioma. Aliás, no final da aula, se der tempo, eu falo um pouco sobre isso. Então, verbo être, verbo sapolé, e aí eu poderia ainda usar a estrutura assim, mais formal. Se você quer ser formal, se você quer ser bem francês ou bem francesa, você pode falar assim, Permettez-moi de me présenter. Vou até fazer vozinha. Permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Fingerman. Deixa eu pular aqui a linha. Permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Fingerman. Fica bem mais formal, mas é uma forma também muito usada, né? Se você chega em uma festa, em uma reunião de trabalho, e você quer se apresentar, você reconheceu lá as pessoas com quem você queria falar, você pode chegar e falar. Permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Fingerman. Aí as pessoas vão virar para você e falar, oh, bonjour. Aliás, bonjour, bonsoir, etc. É uma aula que eu já dei. Se você não assistiu essa aula, corre na minha playlist. Assiste a aula sobre como cumprimentar as pessoas. Como dizer bonjour, bonsoir, etc. Bom dia, boa noite. Estou acelerada. Vocês estão vendo que eu estou acelerada porque o ano não para. Se você ficou achando que, ah, agora eu vou deixar as coisas para o ano que vem, então, saiba que eu estou aqui me comprometendo com você para que o ano que vem seja diferente. Só que você precisa começar agora e não deixar para o ano que vem para ele ser diferente, né? E aí, a última forma, um pouco menos formal, seria assim, moi c'est Elisa. Por exemplo, eu poderia dizer qui êtes-vous? Quem são vocês? Qui êtes-vous? E aí eu diria moi... Ah, tem uma vírgula, perdão. Moi c'est Elisa, tá? Moi c'est Elisa ou moi... Outra possibilidade, je suis Elisa. Moi je suis Elisa. Moi c'est Elisa. A melhor forma é essa aqui. Moi c'est Elisa. Fica estranho. Eu é a Elisa. É assim mesmo que a gente fala em francês. Moi c'est Elisa, d'accord? Estou vendo aqui, batendo o olho, estou vendo que vocês estão criando as frases de vocês. Je suis très contente. Então, para a gente se apresentar, a gente já sabe que a gente tem aqui uma forma usando o verbo être, uma forma usando o verbo s'appeler, uma forma bem mais formal, falando, posso me apresentar? Com licença, posso me apresentar? Permettez-moi de me présenter. Permettez-moi de me présenter. Eu vou escrever para vocês como a gente fala isso como eu diria isso em português, para a gente treinar um pouco de pronúncia aí também. Então, je suis Elisa. Aqui eu posso fazer a lesão ou não. Normalmente, eu não faço com o nome próprio. Je m'appelle... Permettez-moi de me présenter. Eu vou colocar aqui, cifrado, como que eu falo isso. Então, seria Permettez-moi... Permettez-moi... Ixi, deixa eu pôr silabicamente. Permettez-moi... Permettez-moi... Permettez-moi de... E esse de é o E francês, Não é de, mas de... De... Me... Novamente, o E francês... Pré... Zan... T. Permettez-moi de me présenter. Vou colar uma linha aqui, gente. Permettez-moi de me présenter. Vai ficar assim, tá? Só para vocês lembrarem que isso aqui é sonoramente. Deixa eu pôr aqui um verde para vocês lembrarem disso. Permettez-moi de me présenter. E aí, quando vocês estão treinando as formas de vocês pronunciarem as coisas, é legal vocês usarem esse método silábico, que é como eu digo cada sílaba. Porque ao acelerar as sílabas, você encontra uma cadência mais natural. Mas você precisa dominar as sílabas primeiro. Deu para entender? Se alguém ficou com alguma dúvida, manda aqui, por favor, para eu poder ajudar vocês. Como já podei crescer? Priscila África entra no meu YouTube, entra no meu Stories, arrasta a tela para cima do último Stories, cai no meu YouTube, porque lá eu estou escrevendo tudo. Eu não consigo escrever aqui no Instagram também. Então, no Instagram, vocês treinam só ouvido e no YouTube, vocês conseguem visualizar e anotar no caderno de vocês. Quem aqui está anotando no caderno para eu saber? E aí, vamos à segunda coisa. Eu vou pôr isso aqui de vermelho. É outra cor. Deixa eu pôr azul. Então, a primeira coisa seria se présenter. E aí, a segunda coisa seria apresentar alguém. Sabe quando você chega em uma festa e você conhece algumas pessoas, mas a pessoa com quem você está não conhece ninguém? E aí, você faz o quê? Você precisa apresentar essa pessoa. Como que eu faço isso em francês? Se eu fizer isso em francês, eu começo a criar um diálogo entre três pessoas, o que vai fazer com que o diálogo se mantenha vivo, tá? Eu falei para vocês que quelqu'un é um falso cognato, tá? É um fosami, falso cognato. Essa palavra não significa qualquer um, mas significa alguém. E aí, para falar qualquer um, eu diria n'importe lequel. De qualquer forma, isso aqui tudo não é o assunto principal da nossa aula de hoje, tá? Então, como eu apresento alguém? Eu posso falar de diversas formas também. A primeira seria assim, vou conhecer... Deixa eu pegar o nome de alguém aqui. Vou conhecer Mariana? Vou conhecer Mariana? Vocês conhecem? Aqui, esse vou, também já dei aula sobre isso. Vou pode querer dizer duas coisas. Pode ser ou plural ou singular formal. Ou seja, quando eu não conheço... Mariana? Vou conhecer Mariana? Vocês conhecem a Mariana? Vou conhecer Mariana? Ou ainda, você conhece a Mariana? Sendo mais formal esse vou, tá? Paulo e Leia de Paris. Coucou, Paulo e Leia! Mariana? Je vous présente... Ah, outra forma importante é je vous présente mon mari, por exemplo. Je vous présente mon mari. Eu te apresento, eu lhes apresento meu marido. Gente, essas duas frases aqui, elas estão ou no plural ou no formal. A mesma coisa, eu poderia falar tu connais, Mariana? Você conhece a Mariana? Aqui, tu é informal. Vous é formal ou plural. As duas coisas. Mesma coisa aqui. Vous, formal ou plural. Eu posso falar eu lhes apresento... A forma correta, eu sei que vocês não falam assim, não. Mas, eu poderia dizer eu lhes apresento o meu marido, né? Mon mari seria o meu marido. Ou eu poderia dizer je te présente mon mari. Eu te apresento o meu marido. Então, olha só, troquei essa palavra por essa daqui. E aí, eu mudo o grau de formalidade em francês. Tá bom? Estão me acompanhando? Posso continuar? Estou acelerada, mas eu quero continuar. Porque eu posso... Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu não sei se vocês sabem disso, mas... Ah, hoje não é sexta, é quinta. Normalmente, toda sexta, mas hoje a gente mudou essa semana. Hoje eu vou filmar o dia inteirinho. Comecei às nove da manhã, vou terminar as minhas filmagens às seis da tarde. Porque eu me comprometi com vocês com duas coisas. Não só ter vídeos no YouTube, como tem sempre, né? Mas ainda, eu falei pra vocês que eu ia fazer duas lives por dia. Então, eu fiz uma pausa aqui na minha filmagem pra vir dar aula pra vocês e às sete horas da noite tem uma outra aula com vocês também. E, pra os meus alunos, tem aula à noite às oito da noite. Só pra vocês verem que, meu, das nove da manhã até às dez da noite vou estar dando aula. Então, vamos lá. Vamos lá. É claro que isso aqui você pode trocar. Eu posso usar o nome de alguém. Eu te apresento Maria Varela, eu te apresento Francine, etc. D'acord? Então, vamos a uma próxima. De outras formas eu posso apresentar alguém. Então, eu posso ainda usar a expressão assim, ó. Je voudrais vous présenter Fulana. Bidule. Eu vou pôr assim, ó. Bidule. Je voudrais vous présenter Bidule. Bidule significa fulano, tá? Também já fiz vídeo explicando isso aí pra vocês. Je voudrais vous présenter Bidule. Eu gostaria de te apresentar Ana Lúcia na corte. Eu gostaria de te apresentar a Diana Santos. Je voudrais vous présenter Diana. É claro que a mesma frase eu posso criar de uma forma informal. E aí, informal seria Je voudrais te présenter E aí, Bidule. Bidule, gente, troca aí pelo nome de alguém, tá? A Elisa não tá maluca, não. Super. Ah, merci. Tá me falando que eu tô bonita hoje é porque eu tava filmando. Aí eu tenho que caprichar, né? Merci beaucoup. Daí, depois. Como que eu respondo? Ah, tem uma última... Peraí, duas últimas formas. Outra, eu ainda posso falar. Opa, deixei cair um negócio aqui. Voici Bidule. Se eu falo voici Bidule, gente, troca o Bidule por um nome qualquer. Voici Paulo. Voici Alina. Voici... Então, aqui está. É como se eu tivesse a pessoa aqui do lado. Voici Teo. Não tô com o Teo aqui hoje, mas voici Teo seria aqui está o Teo. Aqui está o Teo, tá? Então, aqui está fulano. Aqui está fulano. Eu ainda posso falar... Luiz Cé Paulo. Luiz Cé Bidule. Vou pôr só Bidule pra vocês aprenderem esse Bidule aqui maluco, tá? Luiz Cé Bidule. Se for no feminino, ela Cé Bidule, tá? Então, ele é o fulano. Ele é o Paulo. Ela é a Stéphanes. Merci, Stéphanes. Então, é essa forma aí. D'accord? Mariana, o que você ia perguntar? Como você faz pra cuidar do Teo e trabalhar? Rosilene, é uma boa pergunta, mas a gente se desdobra. Mãe, quando é mãe, arranja um jeito. Pra mim é importante dar aula pra vocês, é importante cuidar do Teo, então arranja um jeito aí de fazer as duas coisas. Por enquanto, ele nem vai pra escola, então, às vezes, pode ser meio complicado. Agora, se você me falar como que eu reajo quando alguém me apresenta alguém, por exemplo. Alguém me apresentou a Stéphanes. E aí, o que eu falo, né? Em português, eu diria prazer. Muito prazer. Como que eu falo isso em francês? Então, vamos por aqui, ó. Por reagir, pra reagir, como que eu vou falar? Então, eu posso falar três coisas. Eu posso simplesmente falar enchanté, e aí, esse enchanté, na escrita, ela tem uma diferença entre o feminino e o masculino, mas, oralmente, ele é o mesmo som. Enchanté. Enchanté. Lembrando que esse som, en, e esse som, en, são idênticos, e eu imagino que eu tô com uma batata quente na boca, se você não sabe do que eu tô falando, me acompanha nas aulas que a gente vai chegar lá. E aqui, o acento, aqui, ele não é té, que nem em português, é té, tá bom? Enchanté. Enchanté. Então, isso seria muito prazer. Prazer. Outra forma de reagir, quando alguém te apresenta alguém, é simplesmente responder, bonjour, ou bonsoir, tá? Então, você pode responder, olá, né? Ou, bonjour, bonsoir. Ou as duas coisas, bonjour, enchanté. Bonsoir, enchanté. D'accord? Sim, eu não sei o que que é, Gabriela. Como falar filho em francês? Fis. Exatamente. A Stephanie, minha aluna, super empenhada, ela já explicou certinho. Fis, fis, eu falo. E aí, outra forma de responder, é usar a expressão, ravi. E aí, ravi, pode ou não ter um e no final, se for masculino sem o e, a pronúncia é idêntica. Ravi de vous, ou de te, connaître. Sempre eu tô pondo a forma formal, a forma informal, pra vocês lembrarem. Então, eu posso falar, ravi de vous connaître, ou ravi de te connaître. Combinado? Então, vamos continuar. Tô acelerada, porque eu quero dar essa aula aqui, completa pra vocês. Chegamos quase ao final da aula. Já errou essa, super. Ó, super não, né? Mas é bom você saber que agora você não erra mais, Stephanie. Ó, então a gente tem aqui, depois eu faço uma revisão. Então, agora, a gente vai pedir pra alguém se apresentar. Como que eu faço isso? Em que situação eu uso isso? Sabe quando eu chego em algum lugar e falo, como se chama? Você é o fulano? Então, aqui eu tô pedindo pra pessoa se apresentar. E aí, eu posso falar, de uma forma... Qual é o seu sobrenome? Por exemplo, vamos imaginar aí uma situação. Cheguei em uma consulta médica, e aí a secretária me pergunta, que ele vou ter o nome do FMI? Qual é o seu sobrenome? Porque a reserva, como eu falei, tá no seu sobrenome, e não no seu primeiro nome. Aqui, que eu chego e falo, eu sou a Elisa, mas na França, eu vou chegar e falar, eu sou a Madame Fignard, tá bom? Tudo certo com todo mundo? Tá, então temos, quer ler, vou trocar o nome da família, vous êtes, aí aqui outra possibilidade, eu posso falar assim, por que que eu tô usando o vous, tá, galera? Porque é formal, eu não conheço a pessoa, vou usar a linguagem formal. Vous êtes, e aí eu posso trocar aqui, eu posso falar, monsieur, ou vous êtes madame, ou vous êtes mademoiselle, mademoiselle, então, aqui, esse tararam é para vocês completarem com o nome da pessoa que vocês estão perguntando. Então, vous êtes Goretti, vous êtes Goretti Martins? Vous êtes João Palagar? Vous êtes Gabriela Rosa de Abreu? Vous êtes madame de Abreu? Então, eu posso falar o nome completo, ou madame, monsieur, mademoiselle, e completar com o sobrenome da pessoa. Ça va? Então, já temos aqui a segunda forma de pedir para alguém se apresentar. Se for uma linguagem informal, vou falar, tu t'appelles comment? Como você se chama? Só que eu coloco o comment, que é o como, ao final da frase. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Como você se chama? Tu t'appelles comment? Depois, temos ainda, quel est ton prénom? Aqui também informal. Quel est ton prénom? Então, usei o ton com T, o seu primeiro nome, prénom, o meu prénom é Elisa, tá? O prénom da Maria é Maria, Cleusa, Gabriela, isso é prénom. Nom de famille, que é esse aqui, vou até marcar de outra cor para vocês lembrarem. Ó, isso aqui é sobrenome, nom de famille, e prénom é o nome normal de vocês, o primeiro nome, Elisa, Gabriela, Stéphanie, Solange, Adonis, etc. D'accord? Então, maravilha. E temos uma última frase aqui, que é, eu posso também, então, posso falar, quel est ton prénom, ou eu posso simplesmente falar, com a mão, te tapele. A gente viu lá em cima, te tapele com a mão, mas eu também posso falar, com a mão te tapele. Então, as duas frases são corretas. Lembrando que, aqui, formal, formal, informal, informal, informal. Temos três formas informais e duas formas formais, d'accord? Gente, preciso ir que minha equipe vai chiar comigo, mas eu vou terminar aqui a aula com vocês. É... O francês vai entender que é sobrenome? Depende do contexto. Se eu falar, quel est ton nom, usando de forma informal, com certeza, você vai falar, pati, patriciado. Mas, se for uma situação em que você não, por exemplo, num escritório de dentista, num consultório de dentista, aí você vai falar o seu sobrenome, tá bom? Aí você vai falar, Pascal, por exemplo. D'accord? Aí, para a gente terminar, demander de nouvelles, frases úteis, para a gente pedir notícias, Pedir, como em português floreal? Tá tudo bem? Como você tá? Né? Essas coisas. Como que eu falo isso em francês? Então, o mais simples é comment allez-vous? Comment... Opa! Comment allez-vous? Comment allez-vous? Eu posso começar nossas aulas aqui perguntando comment allez-vous? E aí vocês vão me responder. Je vais bien, je vais bien, etc. Então, essa é uma que todo mundo aqui já deve ter ouvido alguma vez na vida. Alguém nunca ouviu essa comment allez-vous? Comment allez-vous? Ó, importante, aqui o que eu faço? Liaison. Eu falo comment allez-vous? Eu pronuncio o T porque a próxima palavra começa com A. Depois temos vous allez bien? Vous allez bien? Você está bem? Vous allez bien? Vous allez bien? Mesma coisa, olha o que eu fiz aqui. Grudei essa palavra com essa. Vous allez bien? Está repetindo aí comigo? Quem estiver repetindo, manda aqui uma cara feliz para eu saber que você está repetindo. Se você não está repetindo, manda uma cara triste. Quero saber. Vous allez bien? Outra forma. Tu va bien? Tu va bien? Tudo bem? Tu va bien? Tu va bien? Tu va bien? Gente, aqui não falo touch, tá? Eu falo Tu va bien? Tu va bien, tá? Eu pus aqui entre colchetes. Vou apagar porque vocês vão achar que eu estou escrevendo errado. E aí não estou escrevendo não. É só para... Eu queria mostrar a pronúncia para vocês. Galera, está feliz. Por enquanto, estou vendo só gente feliz. Eu estou chegando pertinho assim porque eu descobri que eu tenho 2,5 graus de miopia, gente. Estou cegueta. Não vi ninguém triste ainda, Gente, se você estiver triste sem repetir, pode aí me mandar, tá? Então, a gente tem o Tu va bien? Agora, temos ainda o Savá. Savá? Savá? Lembrando de subir a entonação. Savá? Alguém mandou carinha triste, Mayara. Não fica triste, repete comigo. Mesmo que seja baixinho, ninguém vai ouvir você falando. Fala aí comigo. Só a Mayara. Tu va bien? Tu va bien? Savá? Terminando aqui, eu posso ainda falar Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? E eu posso dizer... Ah, alguém aqui me perguntou. Diana Santos, essa é para você. Vamos lá. Então, eu posso falar... Aham. Salut. Quoi de... O que significa isso? O que significa isso? Isso significa quais as novas? Quais as novidades? Quais as novidades? Quais as novas? D'acord? Então, é... Acho que era a Diana, né? Que me perguntou. Quoi de neuf? Significa isso. Se você mandar isso por uma mensagem de texto, pode ficar assim, ó. Quoi de neuf. Tá? Mensagem de texto, você pode mandar assim, que aí a pessoa vai entender que você está perguntando quais as novas. Quais as novas? Quais as novidades? Informal. Muito informal, tá? Não vai usar isso com o seu chefe. Você não vai chegar para o seu chefe ou para a secretária do seu dentista ou para o seu dentista e falar... Quoi de neuf? Salut. Quoi de neuf? Não se faz isso em francês, pelo amor de Deus. E aí... Como que eu respondo? E aí, para a gente terminar, a gente vai aqui por responder. Para responder. Como que a gente responde? Deixa eu marcar aqui de preto. Não era preto, não. Era azul. Por responder. Para a gente responder a esse pedido de notícias aí da galera. Galera, já estou imaginando vocês todos me perguntando. Eu já estou sonhando aqui vocês todos falando francês. Quem aqui também está sonhando que todo mundo aqui vai falar francês. Sonhando não, porque vocês vão falar, hein? Eu estou aqui para vocês falarem. Estou dando os meus 80 mil por cento. Então, quero que vocês deem também a parte de vocês. Para responder, eu posso responder très bien. Eu pus esse très entre parênteses porque ele não é necessário. É só se você estiver muito bem, você vai falar très bien. Se não, você vai falar bien. Bien. E aí, você também pode, antes do ponto, colocar um merci. né, agradecer que a pessoa está te perguntando como você está. Très bien, merci. Ou bien, merci. E aí, você vai et vous. E você, et vous. Très bien, merci. Et vous. Então, não esquece de perguntar como está a pessoa também, porque senão você vai ser meio mal educado. Depois, a gente ainda pode falar mais formalmente, assim, ó. Bien, et vous même. Esse aqui é formal, tá, galera? Não vai usar isso aí de forma informal. Bien, et vous même. E você? E a vossa senhora? Quase isso. E aí, por quase último, ça va. Ça va. E aí, eu posso completar também com ça va bien. Ça va bien. Ça va. Ça va bien. E, finalmente, agora o último. O último é quando, assim, ah, não está tão legal, sabe? Quando você não está tão bem. Ai, gente, tem mais aqui. Quando não está tão bem, assim, eu achei que era o último, mas eu anotei mais aqui. Eu posso falar assim, ó. Ça va bien. Et toi? Tipo, ah, não estou mal. Ça va bien. 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 Se você não estiver muito bem, tá? Até aqui. Agora, se você não estiver muito bem, não estou muito legal, não. não estou muito legal, mas eu quero responder que eu não estou muito legal. Como que eu falo? Gente, temos uma forma engraçada. Bom, vamos pelas mais simples. A primeira é non ça ne va pas. Não, eu não estou legal. Não, eu não estou bem. Você pode chegar no médico e falar non ça ne va pas. Ele pergunta ça va, e você fala non ça ne va pas. E outra forma é bof. Bof? Não é um bof. bof é pô, não estou legal, não. Bof. Bof. Olha o som disso. Bof. Bof. Já é meio deprê, né? Bof. Quero ir aqui. É muito difícil a gente responder realmente que a pessoa não está bem, né? Normalmente, a gente responde automaticamente sim. Mesmo quando a gente não está legal, a gente responde que sim. Mas aí, por reagir. Como é que a gente reage quando alguém fala que não está legal? porque é importante vocês saberem isso. Porque imagina, a pessoa fala para você que não está bem e você reage Ah, super! Sacanagem, galera. Não vamos fazer isso. Então, para você perguntar por que a pessoa não está legal, você vai falar assim, deixa eu pôr aqui preto. Minha equipe de filmagem vai me matar porque eu estou demorando, mas a gente já está terminando aqui. E aí, eu posso perguntar assim, O que é que não está legal? O que é que não está legal? Para quem acompanhou a aula de interrogação de ontem, aqui vocês reconhecem isso aqui. O que é que não está legal? O que é que não está legal? Eu vou pôr legal, mas poderia o que é que não está bem. Tá bom? O que é que não está legal? Ou ainda, esse aqui é muito usado. O que foi? O que é que foi? Paulo Martins, eu estou escrevendo todas essas expressões no YouTube. Se você quer ver tudo isso, é só você entrar pelo YouTube, tá? Sara também. YouTube, gente. YouTube. YouTube é o poder daqui da nossa aula. O que foi? Depois temos mais duas, últimas duas. Qu'est-ce que se passa? Qu'est-ce que se passa? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Poxa, Lisa, o que está acontecendo? Qu'est-ce que se passa? E aí, por último, Qu'est-ce que se passa? Qu'est-ce que se passa? Qu'est-ce que se passa? O que te acontece? O que te aconteceu, tá? Eu vou pôr no passado, porque em português a gente diria assim, mas em francês é no presente. A equipe de filmagem desça pra me matar, porque eu estou demorando aqui pra voltar pra gente filmar os vídeos do YouTube que vão ao ar. Se você está assistindo pelo Instagram, corre pra assistir pelo YouTube. Não precisa correr, porque depois, na verdade, fica disponível. Aí você consegue acompanhar tudo que eu estou escrevendo aqui também. Então vamos fazer uma revisão aqui de tudo que a gente viu, que foi uma aula bem longa. A gente viu como se apresentar usando o verbo être, o verbo s'apeulé, e usando formas mais formais ou menos formais. A gente viu como apresentar alguém. Então a gente viu também que a palavra quelqu'un não é qualquer um, mas significa alguém. Como eu apresento uma outra pessoa? Aí vocês aprenderam a palavra bidul, que significa fulano. E a gente aprendeu a reagir quando alguém apresenta alguém pra gente. Tipo, ah, esse é o Paulo. Prazer. Enchanté, né? A gente ainda aprendeu a pedir que alguém se apresente. Tipo, como você chama? Quem é você? Etc. E, finalmente, a dar notícias. A pedir notícias e a dar notícias. Então, perguntar como a pessoa está, responder quando alguém pergunta pra gente como a gente está e reagir a essa resposta. Então a nossa aula de hoje foi sobre como começar uma conversa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu vos ei amei. Merci beaucoup. E à la prochaine. Gente, eu não vou conseguir responder dúvidas hoje, mas fica ligado. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas no meu stories. Assim, no Instagram. E assim, quem quiser deixar pergunta, pode deixar. Se você está assistindo a sua pergunta sobre qualquer assunto, pra eu poder te responder depois, ou em outro vídeo, ou em outra aula, ou mesmo respondendo diretamente a sua dúvida. D'accord? Um gros bisou. A Elisa está correndo aqui pra ir lá filmar os vídeos. Super. Merci beaucoup. Tchau, tchau. Não esqueçam que hoje às sete da noite tem mais uma. Bisou. Super, Caro. Je suis très contente que tu sois contente. E deixa eu fechar aqui também. Tchau, tchau.